Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 12 horas e 25 minutos, a gente volta com esse bloco trazendo informações sobre algumas agências do Banco do Brasil que serão fechadas. A argumentação geral é que elas serão fechadas para uma reorganização dessas agências. Quem foi que foi fazer stand-up cedo? Fred Rocha, que foi cedinho para a rua para poder acompanhar esse fechamento e essas informações, vai trazer detalhes para a gente aqui na tela. Fred? Seis agências do Banco do Brasil vão sofrer transformações aqui na capital. Três serão fechadas. Uma fica dentro de um shopping na zona centro-sul aqui de Manaus, outra na Praça 14 e esta aqui na Avenida Altais Miris, São José. Outras três vão virar postos de atendimento. Segundo o sindicato dos bancários aqui do Amazonas, a principal diferença entre o posto de atendimento e a agência bancária é que no posto não tem a figura do gerente geral. Por isso vai ficar mais difícil para o correntista conseguir um empréstimo, ou seja, vai ficar mais demorado. A ideia do Banco do Brasil é fechar 402 agências bancárias em todo o país e transformar outras 379 em postos de atendimento, com o objetivo de economizar 750 milhões de reais ao ano. E olha que essa economia deve ser maior ainda. É que o Banco do Brasil vai incentivar a aposentadoria voluntária de 18 mil funcionários. O sindicato dos bancários daqui do Amazonas entrou em contato com o Banco do Brasil sobre os prejuízos causados à população. É que o sindicato teme que a situação aqui na Zona Leste fique bastante prejudicada. O sindicato, inclusive, colocou nas portas de algumas agências bancárias cartazes com um dos números das ouvidorias dos bancos para que a população possa entrar em contato e fazer as reclamações. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred Rocha. Dizem que é um reordenamento. Eu tenho a impressão que é por causa da crise, porque as agências abertas, claro que tem uma despesa, e fechar essas dezenas de agências, como o Fred trouxe aqui agora nessas informações dele, é basicamente fazer uma certa economia e reorganizar realmente as que estão em funcionamento. O juiz de direito Jorcenildo Dourado, do Nascimento, titulado a primeira vara do município de Iranduba, ouviu e deu seguimento à Operação Cauchy nesta terça-feira. Ela fez instrução processual, ouviu pessoas, fez levantamento de provas em audiência de instrução. Nessa operação, 13 pessoas foram presas, dentre elas o prefeito Shinaik Medeiros. Quem vai trazer informações para a gente aqui na tela é a Marquilze Pereira. Marquilze. É isso mesmo, Márcia. Quatro réus vão ser ouvidos hoje, entre eles o ex-prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros. Aqui ao meu lado está a promotora de justiça, Iara Marinho. Promotora, qual é a acusação? Eles estão sendo acusados de quê? Todos estão envolvidos naquela Operação Cauchy? Exatamente, todos estão envolvidos. São vários delitos, em especial o crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa, a concussão, peculato, falsidade documental, entre outros delitos. E o Ministério Público pretende, com esse processo, recompor aos cofres públicos todo o dinheiro que foi desviado por essa organização criminosa. As testemunhas de acusação devem ser ouvidas hoje pelo juiz aqui no Tribunal Justiça? Sim, a audiência de instrução se inicia hoje, exatamente com a primeira parte, com a oitiva das testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e, por último, o interrogatório dos réus. Qual seria o próximo passo? Depois da audiência de instrução, abre-se a fase de diligências, caso haja necessidade de mais alguma diligência, e depois alegações finais, em seguida a sentença. Só sobre esse caso de hoje, quanto foi desviado? Em torno de 56 milhões. Obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Quando a gente vê um número como esse, 56 milhões, é inevitável que nós entendamos... Olha o Shinaik Medeiros, o prefeito cassado Shinaik Medeiros, passando nesse momento para ser ouvido pelo delegado titular da primeira vara de Iranduba, Jorcenildo Dourado, que está preso. O Shinaik Medeiros ainda está preso, junto com alguns secretários da gestão dele. Ali atrás também, se eu não me engano, a irmã dele, que também foi presa. Então a gente está trazendo para você essas informações, e principalmente, é inevitável que nós não atribuamos essa crise toda que o Brasil está enfrentando com esse monte de dinheiro que foi desviado, infelizmente. A gente não tem como deixar de pensar isso também, porque foi muito dinheiro público, muito dinheiro jogado fora. A gente está acompanhando algumas fotos de alguns envolvidos, você viu aí algumas fotos de alguns envolvidos na Operação Cauchy, que acabou com a prisão, que terminou na prisão do prefeito cassado Shinaik Medeiros. Documentos foram recolhidos na época na sede da prefeitura. Alguns secretários também foram presos na época e ainda estão presos. Então tudo isso está sendo já na audiência de instrução e julgamento levantado no processo criminal, que é diferente lá do inquérito policial. Já houve um inquérito policial, esse inquérito policial foi encaminhado para um juiz, que é o juiz titular de Iranduba, e esse juiz agora está indo, está ouvindo as pessoas e fazendo a instrução processual para depois fazer a sentença, exarar a sentença pública, a sentença do caso, né? Se vai ficar preso, se não vai, quanto tempo de prisão, quanto tempo de cadeia. É tudo isso aí e a gente vai continuar acompanhando todo esse desenrolar da Operação Cauchy. São 12 horas e 31 minutos, a gente vai falar sobre reintegração de posse. Alguns manifestantes fizeram um protesto no Santo Itelvina, feirantes, desculpa, alguns feirantes fizeram protesto lá no Santo Itelvina, mas era para ser retirado, né? Eles foram, chegou supostamente o proprietário do local onde esses feirantes estão e, segundo aí algumas informações, o proprietário queria retirar os feirantes, mas os feirantes alegam que eles não tinham, que esse proprietário não apresentou nenhum mandado judicial. São 12 horas e 31 minutos, Fred Rocha foi lá cedinho acompanhar essa manifestação dos feirantes e é o que a gente traz agora aqui na tela. Nós estamos aqui na rua Francisca Mendes, no Fazendinha, na zona norte da capital. A gente observa ali uma barricada que foi feita pelos feirantes que são contrários à retirada de uma feira aqui do local. Por isso, eles interditaram aqui a rua, atearam fogo em pneus. O Corpo de Bombeiros foi chamado aqui para conter as chamas. Já, já, eles vão começar esse processo. E aqui estão os manifestantes com cartazes. É que esta feira aqui, que eles já estão há um bom tempo aqui, eles receberão a informação da prefeitura de que este local vai ser retirado. 42 feirantes trabalham aqui, eles são contrários a isso. Quem vai falar comigo é a pessoa que fundou esta feira, né? Fundou, fundou. O que eles querem fazer aqui? Não, então primeiro eu quero te mostrar onde está localizada esta feira. Está aqui, meu amigo, está aqui. Esta feira, essa aqui é a avenida onde nós estamos. Então, este aqui é o lote 4 e lote 8, onde nós fundamos esta feira. Você está entendendo? Aí, como foi para nós fundar esta feira? Nós fundamos esta feira fazendo estas coletas com o pessoal. Para nós conseguirmos isto aqui, nós chegamos até este documento aqui, autorizado primeiro 2005, depois 2006. Está aqui. A autorização da Semaga na época. Está aqui. Esta aqui é a autorização da prefeitura para o funcionamento da feira. O funcionamento, o levantamento da feira, entendeu? Então aí, isto aqui não é feira, é um empreendimento. E não tem um centavo de órgão público. Tudo o que nós fizemos é nosso. As informações do fundador desta feira, que está, lógico, incontente por conta desta decisão já da prefeitura de tirar a feira daqui. Aqui tem 42 feirantes, as pessoas que precisam desta feira para sobreviver. A gente mostra ainda que a barrigada ainda está aqui no meio da rua, na rua Francisco Mendes, a gente falta lembrar, no Fazendinha, na zona norte da capital. A polícia também já foi chamada aqui para controlar os ânimos. Possivelmente, se acontecer alguma coisa, a polícia já está aqui. Então, essas informações direto da zona norte aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. E aí, como diz Ivan Nascimento, eu fiz uma salada, né? Eu estava falando da reintegração, que realmente teve uma reintegração hoje, logo cedo, mas não é o caso. Esse caso aqui realmente é uma manifestação dos feirantes que estão pleiteando a permanência deles, das barracas, dos estandes todos, nesse local e nesse lote. A prefeitura diz que não, que eles não têm autorização e é a prefeitura que está lá retirando esses feirantes do local. Se tem ou se não tem, tem que se discutir junto à prefeitura para saber se existe realmente essa autorização e se a permanência deles aí nesse local é legal, é regular ou não é regular. Porque é aquela velha história. Se existe um órgão público para fiscalizar, esse órgão público é que determina as normas para poder estabelecer um comércio em determinado lugar e vale para feiras também. Não dá para eu, ah, eu quero ir para a feira, eu quero abrir uma feira, vou abrir uma barraca de feira na frente da minha casa. Não é assim. Tem que ter fiscalização, tem que ter autorização, é um termo de concessão, tem uma série de requisitos que precisam ser obedecidos para poder instalar e estabelecer um comércio, instalar e estabelecer uma feira perto da casa ou em qualquer ponto ou um grupo diferente, como é o caso aqui que o Fred Rocha trouxe para a gente. Então, se a prefeitura está dizendo que está ilegal, tem que comprovar um documento, mostrar o documento que comprove a regularidade. Aí a prefeitura deixa os feirantes no lugar. 12h35, o que é que vem pela frente, diretor? Vamos para a guarda caminhada, né? O sapato está saindo do pé. Olha só, gente, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Um grande beijo para a Lene Nascimento, que está lá na Reverso 92, que tem duas lojas, uma no shopping da Grande Circular e outra no shopping São José. Nós temos aqui, cadê? Aqui para o nosso querido Gato Júnior, um vale-presente no valor de R$100, ok? Já para dar aquela aquecida nesse período de fim de ano. E para você que está com muita roupa, quer dar de presente, pode ligar também. Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Não. Você vai dizer oi? Não. Você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. E o quê? Repita. Vixe. Ele errou e aumentou até o som aqui dentro, né, Giselle? O Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. De novo, vai. O quê? Repita. O quê? Repita. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Reverso fica no iShop em São José e fica também lá no Grande Circular. Loja Reverso, telefone 3 3071-8162 e 99151-7804. Fala com a Lene Nascimento, que é muito bem nascida. Um beijo, Lene. 1287, tem alguém na linha, diretor? Vamos lá para o Gustavo Nascimento. Não se esqueça. Quando eu disser alô, você tem que dizer. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção. Alô. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Uhul! Olha a guitarinha. Ana Kelly! Ganhou, minha filha! Caboca! Você foi pontual! Quem está em casa aí, Kelly, contigo? Tá, presta atenção aqui. Quem está em casa aí contigo? É a família. Todo mundo está em casa? Sim! Quantas pessoas são? Está trabalhando na casa. Hã? Todas as pessoas. Quantas pessoas são? Cinco. Cinco pessoas da família da Ana Kelly, lá do Gustavo Nascimento. Um grande beijo. Diz o nome de todo mundo que está aí em casa contigo, Ana Kelly. Ela não consegue. Ei! Presta atenção aqui, menina. Presta atenção aqui. Manda beijo para todo mundo da tua casa aí. Diz o nome de todo mundo. Ela só está gritando, ela não está nem me ouvindo. Ana Kelly, fala com a produção, não desliga, pelo amor de Deus. Para poder a produção combinar contigo direitinho, como é que vai ser aí essa entrega? Minha Nossa Senhora, gente. Eu ia pegar beijo para todo mundo, mandar beijo para a família da Ana Kelly, mas não consegui. Que ela está desesperada lá gritando. São 12 horas e 38 minutos, daqui a pouco vai virar o relógio. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Está acabando, né? Tem alguma foto do WhatsApp aí para a gente encerrar o programa com fotos do WhatsApp? Nossos telefones continuam ligados, viu? Você pode, mesmo na hora que acaba o programa, deixar recado no Facebook e deixar recado também no nosso WhatsApp 991537959. Nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 também está conectado com você que tem do outro lado. Você também pode deixar seu beijo, deixar seu recado, fazer denúncia da comunidade. A gente vai se despedindo por aqui. Um grande beijo para você que está acompanhando o programa pela internet. Beijos. E um grande beijo para você que acompanhou ao vivo o programa aqui pela TV em Tempo. A gente encerra o programa com fotos do nosso WhatsApp. E amanhã a gente está aqui de novo. Tchau. 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 Tchau.